Os homens conversam na porta de uma loja. A movimentação parece tranquila na rua do bairro de General Dias, em Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. Veja agora o instante que um criminoso passa de moto atirando. No canto do vídeo, a vítima, Larissa Gimenez Candia, de 17 anos. A jovem tenta ficar em pé, mas não suporta os ferimentos e cai no chão. Larissa morreu antes da chegada do socorro. O acusado de cometer o homicídio é o ex-namorado da moça, Vitor Britz Centurion, de 20 anos. Segundo a família da vítima, Vitor não aceitava o fim do relacionamento. Uma testemunha contou para a polícia que reconheceu o acusado durante o crime. Familiares contam que o casal tinha terminado e que, no mesmo dia, Vitor teria ligado para a avó da jovem e feito ameaças, dizendo que, caso ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém. Vitor não foi mais visto. Parentes acreditam que ele esteja no Brasil.